Oi gente, mais uma aulinha de musicoterapia, a nossa música alegria. Hoje o senhor caracterizado quer trazer para vocês o dia do sertanejo, que é comemorado todo dia 3, 3 de maio. Essa iniciativa ocorreu em 1964, aqui sabe aonde? Em Aparecida, onde a rádio Aparecida homenageou todos os sertanejos que vinham aqui em Aparecida. Quero que vocês cantem a nossa música, a música sertaneja. Todo mundo é a música raiz, a música raiz é a nossa música, nós temos que valorizar o que é nosso, tá bom gente? Cante comigo essa música ou cante qualquer música sertaneja que você gosta, tudo bem? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fio, de longe eu avistava a figura de um neninho, E corria pra porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra que eles sentam lá fora, meu berrante e a tocando. É isso aí, gente!